Música 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 Dúbilo até pari Ou dico, novo pari Então você com a Nã Hollins por causa da Koli, o que é o 5,000 euros. Ela ainda não pagou nem dinheiro. Ninguém já não pagou. Ninguém já não pagou. Como é? Vocês sabem muito bem. Nós não fazemos o providão, mas não pode pagar. Ok. Não tem nada contra. Mas não tem dinheiro para pagar. Mas não tem nada para pagar. para se trabalhar com relação. Outra coisa que eu quero dizer, isso devem aprender de correntes. Eu me lembro agora de vocês que se falaram que foram fechados muitos desafios para ação de Máquedonia para os nossos filhos, para os nossos filhos, que foram fechados para os nossos filhos são muito mal. Então, quando vocês conseguirem muito dinheiro para os seus filhos ou seus filhos de EU ou não, não sei quem. Então, os seus filhos de cidadãos para os filhos de cidadãos, e quando vocês conseguirem esses filhos, porque eles não conseguirem para vocês, para o seu filhos de luj-vittão, não é um problema. para o seu filhos para os filhos de cidadãos, para os filhos para os filhos de cidadãos, para os filhos então, muito mais bolems coisas que você achou. Mas pensem, como vocês estão loucos, como vocês estão loucos, por clíquia de coragem. Você, não me engano, 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 para você vender a dica, você, E eles dão o nome, o identidade, o antigo Makedoniano e o antigo Makedoniano. Tudo é vivo. Mas isso não é não é o seu. Então, não é o seu. Então, uma coisa para o mesmo que você pode-loar antes de 5 mil eur e nunca. Se você comprar um pouco de 30 mil eur mil eur mil eur. A vocês acharam muito mais carrosho, estão milionários por isso que vocês fizeram, e dão os mais carrosho, mais carrosho, que não têm material na vredação, porque isso é um histórico, cultural, político, ideal na 100-ci generacionais makedonci, eles ajudaram-se na tazno. E olhando, hoje em dia estava começando um peça, como se foi criado na campanha da tia SDS, como se foi vendido a alma, como se foi vendido a nossa peça, como a outra peça, nossa istocha, que jogou em uma série, bastante olhando como a campanha foi na SDS. Então, não se esqueça agora, é o tempo para os jovens, e não é o que eu gostaria. E não pode se desculpar, porque hoje o SES tem sua cena, e os americanos se cairam na pragmatismo, os americanos dizem que a gente não consegue comprar um pouco, você vai comprar um pouco, você vai comprar um pouco. Mas, eu quero ver, tem um bom integridade e princípio. Os americanos nunca precisam manter um país, nunca. Os americanos nunca precisam fazer isso, ou isso, ou isso. Ou isso, ou isso, ou isso. Então, o mundo está olhando em uma socrata, porque o mundo não é crnobel, tem que ser construído de 50 nilas de silas. Agora, mais uma filosofia. Mas, eu lembro que eles precisam do outro lado. Mas, eu lembro de todos, interesa do Deus e o escritório, mas a gente se lembra, e olha, olha, deixa eu ver com o link antes de trás, que eu estou vendo. Eu vou ver com o lixo, é, é! É, 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 o cheio, é, é muito dido. 3 anos, não é, não é, foi, não é, é, não sei, é, é o que eu estou escrevendo. Oito isá, não é, são, não é, não é, é, não sei để, é que eu não lembro. e não tem que escrever. Então, assim, não tem que escrever, não tem que escrever, não tem que escrever, não tem que escrever. Pode ser que não tem que escrever, mas também tem que ser assim, mas não tem que ser duho, mas não tem que ser da sua força e motivação para continuar o caminho. Eu não posso dizer, não posso dizer, Mas, como eu quero dizer, Então, em um momento em que Dostoevsky está vendo o momento em que o Senhor vai se brilhar do planeta, proter, ou nada que eu falo de que o Senhor é morto no momento quando você perdeu o Senhor ou quando você o protegerá o homem é o convolvido quando eu falo que eu sou mateista não se falo de pecado eu pensava na qual você o protegerá a moral a duchação a conhecimento a solidariedade a milagrosidade se achar como a maior valor na pravoslavia na Novo Zavet a milagrosidade um homem, Jesus Jesus, que está novos podes se morta por ime de todo o homem é a maior morte o Cristo na qual é o respiro é o símbolo da a maior morte por isso que o cristianismo é muito importante dizem que o amor, a milagrosidade é o estarecimento o aflame de 30 anos e na Bíblia anúncio, mas não, não sei como eu tenho? Ah, eu não sei ouvir. É louco, tristeza. Quando eu não consegui fazer mais com o Haris, todo mundo estava com ele. Mas me deixou de sair na pesquisa com outros carros, ou na mori, ou na pesquisa. Mas, irmãos, eu não sei. E como é que me acham a pensar? Muito me acham a pensar. Quem vai ter que se derrote, é o mesmo sentido. A pessoa que se é permitido. Por isso, muitos cometantes, não são cometantes, mas todos, estão olhando para se salvar como sabem. E a uma cometantes não me opravam. E é o que antes que eu tivemos próximos com o SDS, quando Gruevski foi na vila para muitos trabalhos que foram negativos, não me ajudava a fazer de que eu sou um membro do SDS, nem que eu sou um membro do SDS, como é que então me ajudava, se não era Vemarovski. Como agora meus trabalhos são muito próximos do Vemarovski para muitos trabalhos, mas não me ajudava a Vemarovski. Como eu disse, Gruevski foi malo e malo. Eu me empurrei de que eu sou um membro do Vemarovski, ou eu coloquei um membro do Vemarovski, mas há uns 30 anos, 90 anos, os meus dedos foram colocados para a parte, para a ideologia, para a ideologia, sem dúvida, não sei, não sei, não sei. O placa começou, o placa começou. O placa foi normalmente, com a parte da oposição que está precisando para a parte. Oplaca foi um membro do Vemarovski, quando a gente se tornou com a parte, a trabalhar, a gente se sentia, a gente se sentia pulso para o povo como é. É lógico, a oposição é, a trabalhar como se permanece, mesmo assim, quando a gente vai para o governo, não se derrubir. É lógico, a oposição é, se quando a oposição é mais perto do estabilidade com o que é 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 o que é. E a gente faz uma lei superficialidade, como é o que é escrituado o que imagina as nosagradações para o oba zonainas. Não esqueça que ten hus pata, de repente, tem que eu morrerão. Especards ver como é que vocêınıza em verdadeir um empreendente com uma principal respectiva, com um empreendente, com um empreendente, se mudançar, não é mais Uber, me vai dar-lhe. Mas eu vou dizer, de outra forma, como é difícil que eu tenho o tempo na curva, nunca me engança. E o mais trágico é que você pode encontrar uma resposta para todos esses tempos, porque o Senhor não tem a estar. Proteram. Olhe os filhos que os hospitam. Milo Srdia 0, Solidariedade 0. Bolidia 0 por universitária. Profesorita, nação, vrza-nirace. Não pode nada fazer. A tudo é tudo de casa. Os hospitam. De casa. Não pode ser que você não pode comprar um ponto de 2000. Ebran, ou Rolherk, então, como os seus filhos, para ficar um dia como estreletana na Haris. Caralho, Haris! Haris é! Mas não tem problema, eu acredito. Mas não tem problema, mas não tem problema. Mas não tem problema, Vamos continuar, sinceramente e sinceramente. Como até agora. Como até agora. Como até agora.